Fala meus brothers, Johnny aqui pra falar como foi a guerra ontem. Deixa eu chegar o microfone mais pra cá, porque agora vai ficar bonito o áudio. Johnny aqui pra falar como foi a guerra ontem, você confere agora antes, deixa aquele like e let's imbora. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero falar desse game sensacional The Harvest. É um NFT gratuito, você não paga nada pra jogar, toda pintona ali de campeonato. Fiz um vídeo dele falando tudo do jogo, mostrando as classes e tudo mais. Ficou interessado? Galera, clica no link aí e vai lá ver o videozão. Vai tá um card aqui por aqui também, um jogo sensacional de graça. Tá na Steam, confere lá. Bom, a guerra ontem foi muito legal, cara. Teve uma galera muito pesada mesmo e eu tô na NA33, na Forsaken. Cara, tem gente querendo vir pra cá e tal. Eu não sou líder do clã, tá? Eu só tô jogando. Agora eu tô mais naquela posição de jogador e decidindo se eu caixo o Badalhoca, se eu vendo o Badalhoca e compro outro chá. Enfim, eu não sei o que fazer, porque o Badalhoca tá com o level um pouquinho baixo, né? Ele tá legal, tem um baita potencial, tem item pra criar. Mas tá complicado, né? Tá complicado o negócio. Cara, ontem a batalha foi legal. Eu sei que já venceu outros vales também. Foi um vale no NA31, um vale no NA34, um vale no NA32, dois vales no NA43, dois vales no NA44, dois vales no NA112 e um vale no NA82. Sem contar os castelos que eles perderam também. Então a DTM tá perdendo força. Tá perdendo força, a coisa tá mudando. Muita gente tá falando assim, Johnny, você tá se aliando com a galera do SA, o pessoal do SA é pior do que a DTM e tal. Galera, eu sinceramente eu não sei, tá? Eu agora estou na posição de jogador e tô jogando com o Forsake. Tem um Kenji lá que, cara, o ideal do cara é muito legal. Ele tem umas ideias muito legais, sabe? Ele quer ajudar a galera do clã. Inclusive, num papo lá que teve, vai rolar NFT pros caras que já estão com ele há mais tempo. Pessoas que ele confia, né? Ah, vai pilotar a NFT dele? Negativo. O cara vai dar. Ele vai dar o NFT pra galera. Pra galera fazer o que quiser. É lógico que ele vai escolher os jogadores que vão ter o NFT. Ou o cara escolhe o pagamento, né? De Dark Steel, de spoilers do game e tal. Ou escolhe o NFT. Cara, isso é muito legal. A ideia da Forsaking, né? Até que eu vi aqui, é uma baita democracia. É um grupo bem unido, um grupo bem legal. E eles querem realmente um fortalecer o outro pra ter um grande time jogando o Mirfor. E isso, cara, me animou muito. Porque é exatamente o que eu tenho buscado há muito tempo. Então vamos ver como é que vai ser essa parceria agora, né? Eu jogando na Forsake. E vou deixar com vocês uns pedacinhos, né? Da guerra de ontem do NA34. Brasil! E aí Tchau, tchau 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 Tchau